Como é que tá aí o novo Willian aí, que agora, como observador técnico do Oswaldo Cruz? Ô Rony, eu tava na cidade de Santa Bárbara do Oeste, né, vizinho aqui, e graças a Deus a gente conseguiu achar mais uma mosca branca aí, né, futebol muito bonito aí, um menino muito decente, uma família muito agradável e deu certo aí. Agora é trabalhar e vamos que vamos. Hoje eu tô atualmente aí trabalhando no Oswaldo Cruz, né, com o nosso presidente, Rubens lá, Pedro e seu filho, Daniela e sua esposa, então a gente tá fazendo a parte de captação do clube e também a parte toda de coordenação do clube lá, né, agradeço eles aí pela fé assim depositada em mim, pelo meu trabalho, pelo meu caráter e pela pessoa que eu sou, e só dar glória a Deus e trabalhar, né, os frutos limerenses aí de condições aí a gente já levou pra lá, já vão pro Paulista agora esse ano, se Deus quiser, e assim por diante, mais algumas coisas aí que tá na cidade aí, vão vir buscar se Deus quiser, e você já sabe como é que é, né, Rony, chego lá, tenho que fazer a sua parte, fez a sua parte, passou, tem a nossa assinatura e o nosso carinho no dia a dia, e assim por diante vai, né. Legal, legal.